Aprenda a ser humilde descendo de um degrau alto para receber qualquer ser vivo com respeito, amor e dignidade. Em contrapartida, seja humilde também para receber de um grande a luz, a sabedoria, a paciência da vida, o valor que ninguém pode desacreditar. Sem humildade, somos corpos sem vida, alma sem propósito, mente perturbada, razão sem resultado. Somos e seremos luzes apagadas sem humildade. Eu acredito, você também. Bom dia, pela manhã está começando? Muito bem, pessoal, 6 horas 3 minutos, 6 horas 3 minutos. Eu sou o Flávio Henrique e você, meu telespectador, minha telespectadora maravilhosos, que estão aí em todos os pontos, os cantinhos dessa cidade, dessa princesa do sertão, com príncipes e princesas que acordam cedo, assim como a nossa equipe, para trazer para você conteúdo e você receber aí as informações, a comunicação, as reportagens, enfim, esse nosso encontro matinal de amigos e amigas do programa Pela Manhã. Olha, eu quero dizer para você que até as sete e meia nós temos muita coisa para mostrar para você. Fique aí conosco. Entre em contato a partir de agora pelo 981 11 4383. Você já pode contactar conosco, mandar uma mensagem, dizer quem você conhece que esteja aniversariando e assim nós vamos seguindo juntos. Porque o programa Pela Manhã de hoje traz os seguintes destaques, meu amigo Júnior Leite. Polícia prende dupla suspeita de praticar assaltos em Caxias. Congressistas fazem um apelo para que o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, seja adiado. E mais, máscaras são distribuídas na zona urbana e rural do município de Caxias. Tudo isso e muito mais é agora no seu programa Pela Manhã. Muito bem, é isso aí o seu programa Pela Manhã, começando agora. Hoje, dia sete já, dia sete, gente, é quinta-feira, sete de maio de dois mil e vinte. São seis horas, cinco minutos, confira a hora certa. Corro do agora, hein? Cafezinho no ponto. Ah, tá passando aqui do cafezinho. Não tem problema não. Eu já fiz isso quatro da manhã hoje, viu? Já deixei para a turma passadinho lá em casa, já tomei meu cafezinho bacana. Daqui a pouco tem de novo pela segunda vez. São seis horas e cinco minutos. Olha, pessoal, vamos então dar início a esse segmento que todo mundo fica aguardando, que são os casos de polícia. Gente boa, gente amiga, preste muita atenção, porque imagens de câmaras de segurança ajudaram na identificação de uma dupla que cometeu vários assaltos em Caxias, vários. De posse do material, a polícia localizou e prendeu os criminosos e você com certeza quer ver, quer conhecer, quer saber como é que foi. Seis e seis nós mostramos agora dentro do programa pela manhã. A polícia conseguiu localizar dois criminosos que estavam praticando assalto por vários pontos da cidade. Inclusive, uma das vítimas mora no bairro Castelo Branco, próximo a um comércio. E as imagens do estabelecimento comercial captaram as imagens da ação criminosa. E foi com essas imagens que a polícia conseguiu chegar até esses dois criminosos, que um deles mora na região do bairro Seriema. O tenente Aurélio conversou com a gente e você acompanha agora o seu depoimento. Teve um assalto cedo, por volta das 19 horas, no Castelo Branco, em uma dupla, dupla de assaltante, em uma motocicleta preta, uma bróis preta. Aí, foi repassado, eu determinei todo o sistema de segurança cair em campo. E através, nos deslocamos até o local do Assalto, próximo a um comércio aqui no Castelo Branco. E através das câmaras de segurança, nós obtivemos as imagens que foram divulgadas entre as guarnições policiais e militares. E foram prontamente reconhecidas os assaltantes. Sendo da rua 24 de dezembro, por trás do complexo hospitalar Gentil Filho, deslocamos todo o efetivo de segurança, juntamente com o serviço de inteligência. E conseguimos localizar, já nas primeiras horas de hoje, por volta de 1 a 1,30, no interior da sua casa. Onde encontramos arma de fogo, o celular roubado e uma grande quantidade de dinheiro roubado também. Tanto do referido policial, como das demais pessoas vítimas de assalto dessa dupla. E o outro, nós conseguimos, através das imagens, localizar na rua, próximo ao Hospital Dia, o hospital que faz tratamento psiquiátrico. Em ambas as casas, os familiares abriram as portas e nós conseguimos prender a dupla, a dupla juntamente, nesse outro próximo Hospital Dia, com a outra quantidade do dinheiro roubado. conduzimos até a delegacia, onde foram prontamente reconhecidos por a vítima, tanto o policial como as demais vítimas que tinham havido feito resistir a ocorrência do roubo. Em virtude disso, nós fizemos a apresentação dos mesmos, com o vasto material recolhido com eles, roubado, para as providências da autoridade judiciária local. Com a dupla, a polícia apreendeu a pertences das vítimas e também dinheiro. Muito bem, criminosos fora de circulação, polícia trabalhando muito através dos seus homens de campo, através do serviço de inteligência, através de observação de informação, coleta de informação, recebimento de imagens e localiza criminosos colocando fora da sociedade para dar uma paz, dar uma tranquilidade, porque aí pelo menos são menos dois que deixam de circular por aí. A gente espera que durante muito tempo, que não seja só por enquanto. Às vezes o policial militar dá um trabalho danado para chegar aos criminosos, investiga, busca, coloca o serviço de inteligência, vai lá, faz a prisão, conduz para a delegacia e aí por força da lei, por força de alguma brecha ali na legislação, o criminoso consegue às vezes sair rapidamente. A gente espera que não é o que aconteça aí. E a gente tem visto, né? Aqui nos relatos que a gente tem mostrado ao longo dessa semana, veículo recuperado, criminoso preso, polícia trabalhando muito, polícia nas ruas, observando e fazendo trabalho. 6 horas e 10 minutos, 6 e 10, 6 e 10. Um total de 250 quilos de maconha foi apreendido pela polícia civil da cidade de Itapecuru, Mirim. Muita maconha, viu? Durante uma perseguição, o condutor do carro perdeu o controle do veículo, saiu da pista e desceu um barranco. O motorista fugiu pela mata e conseguiu se evadir. O passageiro do veículo foi contido pelos policiais e preso em flagrante delito. Olha quanta maconha, gente! Após a captura de um dos suspeitos, os policiais civis realizaram buscas no veículo e localizaram 10 sacos de nylon. 10 sacos de nylon no porta-malas e no banco de trás do carro. Tá aí os sacos de nylon, né? continham diversas peças de maconha, sendo que cada peça pesava cerca de 1 quilo, totalizando 250 quilos da substância, de acordo com a polícia. O passageiro do veículo confirmou o transporte da droga, alegando que receberia a importância, olha só quanto é que o idiota ia receber, 500 reais e mais 2 quilos da substância para auxiliar no transporte até o município de Itapecuru, Mirim. O delegado responsável, pelo caso, concedeu uma entrevista e nós vamos ver agora o que ele fala aí nessa entrevista. Olha, a equipe da TV Rio Flores está nesse momento aqui no bairro Maria Rita, mais precisamente conhecido como latiamento chicote. Aqui os moradores estão... Eu acho que já é outro, não é isso, Vitor? Já é outro. Não temos, então, essa sonora do delegado? Só o VT? Só o VT? Não tem a... Só o VT. Ah, tá. Tudo bem. Tá certo. Então, tudo bem. A gente não tem a sonora do delegado? Mas essa ocorrência aí, gente, chama a atenção pelo volume, pela quantidade, pela ousadia. Aí o que se pensa é assim, quem por trás dessa mula aí, desse cabide que ganhou aí apenas 500 reais e alguns tabletes de maconha, quem tá por trás disso aí, né? Quem é o grandão que tá faturando muito com 250 quilos de maconha? Iria faturar, né? Essa maconha deixou de chegar aí nas mãos do distribuidor, do pequeno traficante e do pequeno consumidor. Tá aprendida. Agora esse cara aí, eu vou te dizer, vai pegar uma cadeia grande, viu? Esse aí sim é difícil sair. Aí vai ser cadeia grande, meu amigo Júnior Leite. É cadeia. Porque aí, meu amigo, é muita maconha, é muita maconha. A gente fica feliz em estar sempre mostrando aqui, porque a gente sabe que esse produto iria ser distribuído ali na região de Itapecuru e muitos outros municípios ali próximos. Mas os caras trabalham isso aí, trabalham entre aspas, né? Como se fosse um negócio mesmo, uma empresa, né? Como se fosse distribuição aí, por exemplo, de barras de queijo, sei lá. Tudo organizado, fazer a distribuição e tal. Aí eles colocam um abestado pra ir levar. Claro que ele não vai, ele coloca um abestado pra ir levar essa maconha e dar um trocado aí pra ele. É assim que acontece. 6 e 13, 6 horas e 3 minutos. Olha, ainda sobre esse assunto, vou completar aqui. Após os procedimentos cabíveis, o autuado foi encaminhado ao complexo penitenciário de Pedrinhas, onde ficará à disposição da justiça. Agora esse aí vai ficar muito tempo lá, viu? Não tenha dúvidas. Aí só se for um advogado muito bom aí, tem que ser advogado bom demais pra assaltar. Meu amigo, em ação realizada por policiais militares de São Luís, resultou na prisão de uma quadrilha por porte ilegal de arma de fogo. Cinco pessoas foram conduzidas à delegacia por associação criminosa armada. Três armas de fogo foram apreendidas por comunições e rádios comunicadores. E os autores foram apresentados no plantão central após serem flagrados com as armas de fogo. Duas espingardas calibre 12 e um revólver calibre 38 municiado e dois rádios de comunicação estão à disposição da justiça. Vocês veem que os crimes, os crimes aqui no nosso estado do Maranhão, eles acontecem em município afora, em município adentro, nos pequenos e grandes municípios. A gente vê direto todo tipo de crime aqui. É tráfico de drogas, grande quantidade, é estelionatário, é estuprador, aliciador, é feminicida. A gente vê de tudo aqui, todo dia é ou não é, pessoal? É assassino frio, gente que mata gente com machadada, com tanta coisa. São as... me desculpa a palavra, mas são as desgraças da vida, né? Até triste falar isso logo de manhã cedo, mas é a verdade. O lado podre da vida, a banda podre que existe e que muitas vezes o senhor, a senhora, eu, a gente tá dentro de casa, não é se a gente não ligar a televisão pra ver, a gente pensa que o mundo tá todo bonitinho, tá tudo calmo, tá tudo tranquilo. Não tá, não. O criminoso tá na rua aí, mas a polícia também tá na rua. 6h15, 6h15min, 6h15min. Gente, elementos, tomaram dois aparelhos celulares de assalto em trize dela do Vale. O assalto foi filmado por câmeras de segurança de uma residência próximo. Nas imagens é possível observar que criminosos chegaram em uma motocicleta de cor preta. O garupa desceu da motocicleta e abordou duas pessoas que estavam sentadas na calçada. Ao perceberem que se tratava de um assalto, as vítimas tentaram correr para dentro da casa para se livrar dos ladrões. Demonstrando ser audacioso, um dos criminosos invadiu a casa, rapaz, e roubou os dois aparelhos celulares das vítimas. Pelas imagens, não dá pra ver o tipo de arma usada para cometer o crime. Em seguida, o elemento sobe novamente da moto. Eu tô narrando aqui, talvez não seja igualzinho aí, mas você vai vendo, né? Sobe novamente na motocicleta. E os dois fogem levando os celulares, deixando as vítimas apavoradas e no prejuízo. As imagens já estão com a polícia. Olha aí a audácia dos caras, olha aí, ó. Mas eles chegam aí esculhambando. Isso aí, meu amigo Júnior Leite, ele não chega aqui porque a gente não tem áudio. Mas aí eles não estão só chegando e mandando ir pra dentro. Aí se é esculhambando, de vagabundo, de todo nome. Aí dá um pânico, dá um pânico na pessoa. Olha aí, ó. Geralmente é assim, o modo desoperante. Dois criminosos em uma moto, né? O da frente para, o garupa desce. Aponta a arma, ele tá no ponto de atirar mesmo. Ele tá drogado, ele tá drogado. Aí ele tem cocaína, tem crack na cabeça, ele tá só no ponto aí de atirar. Ele tá nem aí não. Atira mesmo. E aí, ai do cidadão se não entregar, meu amigo. Ele tem que entregar mesmo, viu? Não tem alternativa. A alternativa é só uma, entregar. A não ser casos extremos que a gente via aí, essa turma aí, dá a sorte, eu digo, não é nem o azar, dá a sorte. Tira a sorte grande quando encontra um policial. Ou, mas tira a sorte grande. Vai assaltar um policial. Aí o policial tem todo o manejo, a habilidade, reage, domina o criminoso, toma a arma, prende, ou dá um tirinho ali na perna e tal, pra imobilizar. Agora, às vezes, tem casos também de policial que, infelizmente, perdeu a vida nessa empreitada aí. E o criminoso aí tá pronto pra tudo. Essa turma aí, com certeza, já deve ter sido presa de ontem pra hoje. Com imagens assim, fica mais fácil localizar. 6 e 18? Vamos fazer um intervalinho, viu, Iverton? Vamos fazer um intervalinho. Já já a gente volta com mais casos de polícia aqui no seu programa pela manhã. Até já. O que acontece que a gente mostra? Tem que ficar de exemplo pro nosso dia a dia. Tem que ficar de exemplo com os nossos entes queridos, né? E fica de exemplo, um idoso de 66 anos, pra ele tá por aí, andando de moto, de bicicleta, é complicado, porque ele já não tem mais a audição que a gente tem mais jovem, a visão, a agilidade, o equilíbrio. Não tem. E aí, pra fazer uma ultrapassagem numa moto, que moto seria essa? Será que essa moto teria mesmo essa agilidade pra fazer essa ultrapassagem? Aí ninguém sabe, né? Às vezes, ir ali preocupado com alguma coisa, rápido pra resolver algum problema. Imagine os filhos, os netos, a família. Como é que ficou com a tragédia dessa, hein? Jesus. O que dizer? É lamentar muito. É lamentar muito. Porque nós que não somos familiares, nos entristecemos muito, nós que somos humanos, né? Que temos um coração bom. E eu sei que você também. A gente se entristece, se coloca no lugar da pessoa. Imagine quem tá lá. Só ele mesmo pra saber. Que Deus esteja com eles. 6h28. Na cidade de Pedreiras, uma escola foi alvo de bandidos. Os moradores da região reclamam da falta de segurança. Vamos ver como é que tá lá na cidade de Pedreiras. Lá da TV Rio Flores, vamos ver esse relato aí. Olha, a equipe da TV Rio Flores está nesse momento aqui no bairro Maria Rita. Mais precisamente conhecido como latiamento chicote. Aqui os moradores estão vivendo um momento de terror. É isso mesmo. Porque segundo os moradores, nessa quadra aqui, é dia e noite tomada por ladrões, por bandidos, por traficantes, por usuários de drogas. Os moradores já ficam com medo de sentar nas suas portas. Aqui na minha frente agora, eu vou conversar com uma moradora que não quer se identificar, mas a gente vai ouvir o relato. O que tá acontecendo de fato aqui neste bairro, mais precisamente nessa rua próxima aqui, essa quadra aqui ao lado da sua casa? Bom dia. É porque assim, aqui na rua Professor Geraldo Melo, ultimamente tá acontecendo que nós aqui, os moradores, estamos em pânico. Por quê? É a tarde inteira aqui nessa quadra, né, do loteamento da escola, é o pessoal vindo usar droga, o pessoal rouba, como ontem aconteceu esse roubo da escola, que eles vieram à tarde, 5 horas, desmontaram as coisas, guardaram o roubo no mato. E ontem à noite, 9 horas, nós estávamos sentados na porta e os caras vão usando pra cima e pra baixo, levando o roubo. A gente liga pra polícia, não adianta, porque a polícia não vem. Não vem. Eu até liguei pro Ribinha, mandei mensagem pra ele, né, pedindo pra ver se o Ribinha ligasse, eles viessem. Mas mesmo assim, e é tipo assim, nós estamos em pânico, porque ninguém pode mais sentar na porta. A partir de 5 horas da tarde, aqui ninguém pode mais nem sentar na porta. Eu queria que a polícia tomasse uma atitude, que pedisse pras viaturas passarem aqui, mais vezes na nossa rua. Porque a gente tá em pânico, aqui é uma rua que mora mais a mulher, e quer dizer que a gente não pode mais nem sentar na porta, nem de tarde, porque de noite nem se fala, né, pelo menos de tarde. E assim, a gente tá muito indignado, porque nós ligamos muito ontem e não apareceu nenhuma viatura. Nós ficamos aqui até 2 horas da manhã, todo mundo acordado conversando pelo celular, nas suas casas, mas nenhuma viatura da polícia apareceu aqui. Agora, detalhe, na entrada do bairro tem uma placa que diz que o bairro lá é monitorado pela polícia, né, e vocês mesmos aqui, os moradores, fazem parte desse grupo. Não veio nenhuma viatura fazer a ronda aqui, já que vocês estavam pedindo? Aqui tem um grupo do WhatsApp, né, que diz que a polícia participa, e as minhas vizinhas todas mandaram mensagem nesse grupo, acionando, pedindo pra que a viatura viesse, mas a viatura nunca apareceu. Porque quando eles vêm, a sirene começa a rodar, né? E a gente ficou o tempo todo aqui nas portas, a minha casa tem uma área, e a gente ficou olhando, nunca apareceu uma polícia. Se tivesse aparecido um ladrão só, que era só um cara só, se tivesse pelo menos um homem na rua, tinha derrubado ele, porque ele tava sozinho, carregando o ar-condicionado nas costas. Como é que a polícia tivesse vindo, não tinha prendido ele? Tinha, mas não... Mas a senhora aí tá zangada, tá revoltada, viu? É, você vê que as cidades pequenas, né, cidades bem pequenas, pedreiras, mas são regiões que o crime acontece todo dia, criminoso que não respeita escola, não respeita família, não respeita ninguém. Pra nós, tem o isolamento social, o criminoso não tá nem aí com isso, não, ele vai pra rua mesmo. E agora os criminosos tão achando bom, com a questão da máscara, né? Que eles têm a desculpa de tá usando máscara, e usa a máscara bem fechadinha mesmo, deixando quase sem mostrar o olho, pra ficar mais difícil ser identificado. Encerramos os casos de polícia. Você que tá ligado conosco, assistindo a gente, muito obrigado pela companhia. Mandar um bom dia aqui já pro irmão Jean, tá com a gente, alô irmão Jean, um abraço, viu? O Leandro Teles, tá no João Viana, alô Leandro Teles. Inclusive o irmão Jean aqui se revoltou com os meliantes. Esses meliantes, meu irmão, você... Ah, eu disse aqui, meu irmão, esse caso que você mostrou agora há pouco, mostrou do assalto, foi em Caxias, os meliantes? Foi de Caxias, né? O primeiro que a gente mostrou, os dois meliantes de Caxias. Sim, meu irmão Jean, sim, foi de Caxias, exatamente, meu amigo. A Cristiane tá no Antenoviana, bom dia Cristiane. Um alô pra família ligada no programa, é a Cristiane do Antenoviana. Valeu Cristiane. Minha amiga Regina, minha telespectadora Regina, um abraço pra ti, querida. Lidmar, também assistindo a gente, um abraço. Carlos Santos, alô Carlos Santos. Flávio, eu sou de Pedreiras. Valeu Carlos Santos, um abraço. Você viu aí como é que tá a situação, né? Carlos Santos. Mandar um bom dia aqui bacana pra uma família que também me assiste todo dia. ontem encontrei o seu José Aguinela, o seu José Aguinela, da Panificadora. Rapaz, todo dia eu tô ligado, rapaz. Todo dia eu tô assistindo. Tô lá, tomando meu cafezinho com a minha família e assistindo. Alô, seu José Aguinela, um abraço pro senhor. Um abraço aí pros seus clientes da padaria. Seus clientes vão dizer também que eu mandei um alô pro senhor aí, viu? Então, os clientes aí da padaria do seu Aguinela aí, tem uma padaria ali na Nova Caxias, ali coado em Nova Caxias, tem no centro também. Um abraço, seu José Aguinela, pro senhor, pra sua família aí. Obrigado pela audiência e pelo carinho aqui que tem com a gente. Não perde um programa. E assim são tantas e tantas famílias em Caxias. A família Gonçalves, ali no Campo de Belém, também um abraço. Dona Janete Gonçalves e todos, eu tô sabendo, a senhora e o esposo aí, cafezinho na mão, assistindo a gente. Meu amigo Isaías, um abraço também pra você. E tantas e tantas pessoas que assistem todos os dias a gente. Ó, 981 11 43 83, é pra você mandar um alô pra gente, ficar em contato conosco. Aqui você fica bem informado. 6 e 34, 6 e 34, ó. Aqui tem informação, mas também tem alegria, tem diversão, tem lazer, porque tem música e a gente tá reprisando algumas entrevistas. Muita gente, mas muita gente mesmo, amigos por aí, telespectadores, pediram pra reprisar aqui a participação do Chiquinho do Violão. Ele veio um dia aqui, veio umas duas vezes. Certa vez ele veio até, até dei uma palhinha aí, cantei junto com ele, com a Catarina. Às 6 e 34, a gente vai rever como é que foi a participação do Chiquinho do Violão e já já a gente conversa. Até já. Vocês sabem quem é esse cara aqui, não é? Hoje é dia de música no Pela Manhã. E eu tenho a alegria de recebê-lo porque, além de música, é meu amigo pessoal. Gosto muito dele. Cara de um sentimento bom, que transmite alegria, que gosta das pessoas. Chiquinho do Violão. Meu irmão, meu parceiro Flávio. Abraço você, né? A nossa direção da Guanaré. Seus meninos, parabéns, ótimo serviço. Bom dia, Caxias. Catarina, nossa amiga, nossa diretora que organiza as coisas. Enfim, todo o jornalismo da nossa Guanaré. Enfim, diretor em geral, quem assiste. É uma honra, um prazer muito grande. Bom dia, Caxias. Aqui é o irmão de vocês, Chiquinho do Violão. Muito bem. Ó, eu vou começar sem muita conversa, tá? Eu vou deixar mesmo o Chiquinho tocar nesse começo. Já começa a tocar cantando e falando de Deus, Chiquinho? Falar de Deus. A gente abençoa mesmo na nossa sexta-feira, todo mundo. Amém. Nossa cidade, tirar aquelas coisas da mente que tem alguma coisa ruim, mas agora sai. Bora cantar o ruim de Jesus. Vamos abençoar essa manhã. Amém? Chiquinho do Violão. Quero que valorize o que você tem. Você é o ser, você é alguém, tão importante para Deus. Nada de ficar chorando, angústia e dor, e no seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até congemido. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você, por isso levante e cante, exalta o Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você, você tem valor. O Espírito Santo se move em você, você tem valor. Quero que valorize o que você tem. Você é o ser, você é alguém, tão importante para Deus. O Espírito Santo se move em você, o Espírito Santo se move em você, por isso levante e cante, exalta o Senhor. O Espírito Santo se move em você, o Espírito Santo se move em você, até congemido. O Espírito Santo se move em você, o Espírito Santo se move em você, por isso levante e cante, exalta o Senhor. Você tem valor, você tem valor, o Espírito Santo se move em você, você tem valor. Chiquinho do Violão. Gostei, Chiquinho, começar abençoando os nossos telespectadores e a gente. Bom dia, Caxias, quero dizer para você, aí, que você está passando um momento difícil, não abaixa a cabeça não, viu? Que o nosso Jesus Cristo está sempre com a gente, tá bem? Bom dia a todos, Deus o comando sempre, abençoando, e nós sempre respeitamos o próximo, tá bem? Bom dia a todos, pela manhã, com meu amigo, que parceiro, Flávio Henrique, irmãozão. Chiquinho, por eu falar em momentos difíceis, a gente sabe, todo mundo sabe que você... Não pode ficar à vontade, que é um prazer. Está passando por um momento que realmente é um momento difícil, mas que superável, um momento difícil, mas que dá para enfrentar você e sua esposa, sua esposa é acometida do câncer de mama, né? Muito bem. E vocês estão lutando contra a doença, estão aí enfrentando, como é que está esse momento de tratamento da sua esposa? E a força dos amigos foi importante? E Flávio, eu vou te contar uma coisa. Primeiro, né, o nosso superior, né, que a gente tem que mandar aquela... Que ele mandou para a gente, mas aqui, na nossa cidade, eu posso falar de peito aberto, Caxias, para mim, é a melhor cidade do mundo, porque é humana, entendeu? Não tem o que reclamar, até falando até sobre, assim, socialmente, politicamente, ajudar a gente muito, a sociedade. Então, eu tenho que falar isso de coração. A nossa direção, o nosso marco regional não me deixou um minuto aí, na mão, um minuto. Então, Teresina também, que foi transferido. Enfim, meu pai, muito obrigado. E também quer dizer para alguém que esteja em casa, que está doente, não é desagime não, viu aí? Sempre tem uma solução e nós vamos encontrar sempre um anjo em qualquer lugar do mundo e no país para ajudar a gente. Obrigado, meu pai. Obrigado, Caxias, por ajudar esse irmão, obrigado, Caxias, por ajudar a esposa. Eu acompanhei nas redes sociais as pessoas se manifestando, se disponibilizando a ajudar, visitando, dando uma força para o Chiquinho, para a esposa. Um abraço para a senhora, viu? Chiquinho, eu vou pedir licença para você, só para dar alguns alunos aqui de telespectadores que já estão assistindo a gente, acompanhando você e mandando parabéns para você. Olha a Regiane, que está no Bacuri, mandando um bom dia e um bom dia para o seu neto, o Juan Gabriel, não é? Alô, Regiane, bom dia para você também, para o Juan Gabriel, que está assistindo o programa, está acompanhando a gente. O Naldo Ferreira também, um abraço, Naldo Ferreira. Um abraço à minha amiga Toninha Cigana, abraço para a Toninha Cigana. Alôzão para o Janis, o William e o Fran, no residencial Alto da Cruz, ligados no programa, assistindo o Chiquinho do Violão. Ele botou aqui, assistindo o Chiquinho do Violão. É, Chiquinho, você é um amigo bacana, uma pessoa que é do nosso agrado e do agrado da população. Hã? É, a gente vai tocar mais uma música e vamos para o intervalo. Daqui a pouco eu vou trazer aqui para você, Chiquinho, para você provar. Eu fiz um café da manhã hoje lá em casa, ontem eu trouxe aqui, o pessoal não gostou. Diz que estava parecendo caldo de cana, não sei o que, realmente estava ruim. Estava ruim, ficou parecendo uma garapa. Não foi coisa boa, não. Eu comprei a garrafa térmica com todo gosto, aí eu esqueci alguma coisa. Aí de ontem para hoje, aí hoje de manhã eu deixei, ontem eu deixei, me deram a dica, ó, deixa água quente na garrafa de manhã, você derrama aquela água e aí você vai ver que não vai ter um café consistente, quente. Eu fiz fortinho, bacana. E daqui a pouco quero lhe oferecer, aí você gosta do café. Vai ser um prazer, viu? Meu amor, te amo, Lucinha. Minha esposa guerreira. Teu marido te ama muito, viu, neguinha? Tá? E também, bom dia, Caxias. Mandar um alô especial a todos os nossos músicos, da nossa princesinha do sertão. Que Deus abençoe eles. Sucesso sempre. Deixa os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo, bom amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Vem Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te amando ou te querendo Coração quer te encontrar Vem Vem Que nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Eu vou tomar o meu aqui Que é a Losartana de 100 Todo dia eu tenho que tomar aqui E eu ajudo meus telespectadores a lembrarem de tomar Eu não esqueço da esposa também Tem que tomar Tem que tomar Olha a esposa do Chiquinho É, vamos se cuidar Nenê tá na hora do remédio Nenê Esquece não Gostei Você chama ela carinhosamente Nenê, né Isso é bom, né Isso é minha vida Eu sou rico por causa dessa mulher Graças a Deus Chiquinho, rapaz Eu fiz um café hoje pela manhã cedo lá em casa Quatro da manhã Comprei essa garrafa especial pro programa Aí ontem, como eu lhe falei No bloco passado Trouxe o café Ninguém gostou Vou fazer um teste, né Eu passo o café lá em casa, bom É, um disse que tava aparecendo caldo de cana Outro disse que tava aparecendo o que mesmo? Chá Outro disse que tava sem entender Se era leite, se era café Meu Deus Outro disse que era só água Aí eu digo agora amanhã eles me pagam Que é hoje Aí acordei mais cedo pra caprichar Fiz mais um copado Olha, gente Será que ele vai me lascar com esse café dele? Fiz mais forte Trouxe o leitinho separado ali, né Fiz mais forte, mais um copado Gente, o Flávio Henrique é maravilhoso, cara Amigo meu demais O que que meus amigos acham? Ali dentro A maioria gostou, Catarina? A maioria de vocês gostaram? Me gostaram Quem não gostou aí? Alguém que não gostou Pra cá, né Beleza, eu menino gostaram Vamos pra essa agora aqui, Chiquinho Quem não gostou, o Iverton, foi? Não, o Iverton gostou E o Moisés aí? O que que achou o Moisés? O Pinho também não triscou não? O Plínio, pode falar a verdade O Plínio? Tá bom Tá mais ou menos O Plínio Ah, você não experimentou ainda? Ainda não, melhor experimentar Chiquinho, eu vou lhe oferecer Pra mim é um prazer tomar o café do meu parceiro e irmão Flávio Henrique Pela manhã Eu tô achando ele assim, meio fino agora Depois que eu tô olhando aqui Eu não sei não Não sei não, tá não, né? Tá bacana? Tá bom? Tá na medida? Dá uma olhada aí Não dá pra ver muito bem pelo espectador Mas Chiquinho, eu quero que você faça esse experimento Fique à vontade, tá? Me fale a verdade O que você acha? Porque isso aí eu tenho que caprichar melhor Não, ei Caxias, o café do ano tá bom Tá bom, Chiquinho? Só perde meu café, mas tá bom Tá bom? Café ele tá primeiro, é demais Tá quentinho a garrafa? Quentinho, maravilhoso Legal Olha quem quiser tomar um café maravilhoso aqui Com meu amigo e irmão Flávio Henrique, é isso Se me chamar pra um convite pra tomar em casa Qualquer um eu passo o café na casa Não faz vergonha não Vai ser um café maravilhoso O cara é o cara O de ontem fazia vergonha Me contaram que ontem o café era um caldo de cano Não, foi terrível Terrível Tá aqui a pouco, Chiquinho No intervalo você come um biscoitinho, tá bom? Pronto, pois é Biscoitinho aí, eu vou também acompanhar você no cafezinho aqui Se quiser, nós canta Enquanto você canta Pode cantar aí Gente, essa música é pra nossa diretora Pessoa aqui maravilhosa Catarina Diz que ama essa música Vamos lá Pra você, minha amiga Catarina, de coração Meu amor Olha só Hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra Meu planeta Deus Surgiremos nós dois na Arca de Noé Olha bem, meu amor O final da luz é e a terrestre Eu sou Adão e você será Minha pequena Eva Eva O nosso amor na última estronave Eva Até o infinito eu vou voar Sozinho com você Caxia E mora bem alto Eva Me abraça e pelo espaço de um instante Me cobre com o teu corpo e me dá E mora bem, meu amor Olha só Hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra É o fim da aventura humana na terra Meu planeta Deus Fugiremos nós dois na Arca de Noé Olha bem, meu amor O final da luz é e a terrestre Eu sou Adão e você será Minha pequena Eva Eva O nosso amor na última estronave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E mora bem alto Eva Me abraça e pelo espaço de um instante Me cobre com o teu corpo e me dá A força pra viver Minha pequena Eva Rapaz Eu gosto de cantar de vez em quando banho, Chiquinho Você pode cantar a qualquer hora que você é meu irmão É, a gente dá um jeitinho de cantar Assim de MPB, o que você canta? Rapaz, é Tem Fábio Júnior, Djavan É, que mais? Rapaz do Júnior, Djavan Ana Carolina, né? Ana Carolina Vê alguma dessas aí pra ver se eu conheço Vê alguma dessas aí Vê se eu conheço Se eu não conhecer, você continua Eu não sei, vai Qualquer uma dessas É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida é tão simples, é boa Quase sempre Quase sempre É isso aí É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar O mundo de Djavan É, vai Assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruim Cadê você? Que solidão Esquecerá de mim Amar é o deserto e seus temores Amar é o deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você diz água em mim É o oceano E esqueço que amar É quase uma dor Só sei viver Se Vou 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 Se Se Você toca essa música Se do Djavan Começa aí que eu vou ver Pode começar Eu vou tentar introduzir Ver como é que tá a voz aqui A 3 2 Arrocha Vai embora Você disse Vou começar então Você disse que não sabe se não Dizer se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca arde de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora o Senhor Eu levo a sério Mas você diz Você me diz adece eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insistei zero a zero eu quero a um Sei lá o que te dar Não quer meu calor Esse é o cara São Jorge por favor Me presta o dragão Mais fácil aprender japonês em braço Do que você disse Do que você disse Decida ou não Vem Catarina Ei Vamos Parararararararara Ei Parararararararara Você sabe que eu só pensei em você Olha aí Catarina Vai Catarina Você diz que vive pensando em mim Vai Catarina Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão ou não Soltar essa louca Cadê de paixão Não há como doer Pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora sim Vai Catarina, agora vai Eu levo a sério Mas você se faz Você me diz a peça Eu nessa de ouro E me remeta ao frio Que vem lá do sul Insiste em zero Até eu quero um alto Sei lá o que te dá Não quer meu caso Não Catarina de Mela Fica mesmo sendo produtora Esse negócio de cantar não dá certo pra ti não Catarina de Mela Tentou não foi Obrigado Catarina Pelo apoio sempre Chiquinho do violão Gente bacana Gente da gente A Catarina que não está aqui presencialmente Por conta desse isolamento social Mas está produzindo programa Sempre Está em casa acompanhando a gente Catarina de Mela Obrigado pela audiência 5 para as 5 da manhã 5 para as 5 Ó E o Alexandre O Alexandre que é de Alagoas Maceió Mas que é a namorada Mora aqui em Caxias Que é a Francilene Não é? Oi? 6,9 Ah eu falei 5 Foi? 6,56 Obrigado por corrigir 6,56 Então o Alexandre manda um bom dia aqui Para a namorada Francilene Aqui no Dini Silva Em Caxias O seu grande amor Está registrado meu amigo Alexandre Um abraço para você Obrigado aí pela sua audiência O Francisco Meu amigo Francisco Tomando café Assistindo agora com o Chiquinho do Violão Uma maravilha meu amigo Francisco Meu amigo Francisco Que é mestre de obra Gente bacana Gente da gente Um abraço para ti meu Francisco Para você e para a família toda Assistindo a gente A gente fica muito feliz Sempre com a atenção de vocês conosco O Leandro que está no João Viana Também está conosco Alô Leandro de João Viana Obrigado O Ribamaluz Bom dia Ribamaluz Que Deus nos livre de tudo de ruim Flávio Um abraço para a Tainara E Luciene Está dado alozão para a Tainara E Luciene Também ligadas aqui Com seu programa Pela manhã Cristiane do Antenoviana Bom dia Um alô para minha família Estou ligada no programa Cristiane do Antenoviana Alô Cristiane Antenoviana Ligada com a gente aí Em peso No programa pela manhã Bom pessoal Três minutos para as sete da manhã Tem um intervalinho agora Tem um intervalinho A gente volta em instantes Até já Está fazendo um aninho de idade hoje O Benjamim é sobrinho Da Gedeane Do Valquimado Vamos mostrar ele aqui Meu amigo Júnior Leite Um abraço aí também Dos primos Pedro, Henrique e Maria Eduarda Lindo Benjamim Um ano Rapaz Que menino lindo Vocês vão ver aí Alô Benjamim Um aninho de vida Oh maravilha Começando Essa vida nova Não é Benjamim Agraciado aí Pela Gedeane O Valquimar Os tios E os primos O Pedro Henrique E a Maria Eduarda Parabéns Benjamim Parabéns a todos Os aniversariantes de hoje Assim como o Benjamim Mudam de idade Na data de hoje Sete horas cinco minutos Mandar um bom dia Para socorro Alô Socorro Bom dia para ti Socorro Obrigado pela sua audiência Socorro Silvana Santos Está no Campo de Belém Alô Silvana Santos O Borges está no Tamarineiro Sempre ligado com a gente Alô Borges Ligadão em Borges Obrigado pela audiência Meu amigo Borges O João Lucas também João Lucas também No Tamarineiro Assistindo a gente Alô João Lucas Obrigadão para ti rapaz Aquele abraço Ei Vamos dar uma olhada No portal Guanaré Vamos ver como é que está Portal Guanaré Ponto com ponto br Todo dia a gente dá Aquela espiadinha tradicional Dá uma navegada Ver como é que está Dá uma lida para você Você acompanha junto com a gente Tela cheia no portal Guanaré aí Porque olha só Deixa eu procurar aqui Uma notícia que sugeriram Para a gente Depois a gente vai Para a Covid Câmara e tal Polícia prende duplo Nós já mostramos Secretaria de Assistência Social Realiza a entrega De cestas básicas Quintes de higiene E máscaras aos caixenses Vamos abrir essa daí Por favor Por gentileza Secretaria Municipal De Assistência e Desenvolvimento Realizou a entrega De cestas básicas E kits de higiene Em algumas entidades Filantrópicas Exemplo da Associação Dos Gays, Lésbicas E Profissionais do Sexo Agleps Amigos na Luta Contra o Câncer Anluc E Centro de Testagem E Aconselhamento CTA Depois de realizar A distribuição de máscaras Em frente às agências bancárias A Secretaria também fez A distribuição de máscaras Em unidades de saúde A exemplo do Hospital Infantil Complexo Municipal Maternidade Carmosina E Centro Especializado Em Atendimento Materno Infantil UCAM Vamos voltar lá Na página principal Quero ver aqui Se tem uma matéria sugerida Vamos dar uma subida E ver o que tem lá embaixo Todos que Caxias Tem sua primeira vítima fatal Esse nós vimos ontem Infelizmente aconteceu Muito triste Saber de primeira vítima fatal Em Caxias A gente espera que não aconteça mais Volta lá para o início da página Vamos dar uma voltadinha No início da página aqui Pessoal, é o seguinte Justiça adia saída temporária De 750 presos no Maranhão Vamos ler essa daí O juiz da primeira vara De execuções penais Adiou a saída temporária Do dia das mães 750 presos iam sair no Maranhão A saída seria de 6 a 12 de maio Seria, no caso Desde ontem Até o dia 12 E agora será de 24 a 30 de junho Provento ser reavaliada A Secretaria CEAP Também queria o adiamento Da saída temporária Do dia dos pais E das crianças Mas o pedido foi negado Pelo juiz Os demais pedidos de benefícios Como progressão Antecipação de regime prisional Livramento condicional E prisão domiciliar Serão analisados individualmente Em processos específicos Polêmica essa questão De saída temporária De presos Polêmico Não vou entrar no mérito Disso daí não Vamos então Falar de covid Porque casos de covid 19 em Caxias Sobem para 34 E nós vamos ver O boletim epidemiológico Aguardando o resultado De exames São 11 pessoas Descartadas por exames 53 É um número grande Descartado Confirmados em isolamento Domiciliar 16 Ou seja Pessoas que estão em casa Confirmadas Mas que estão em casa Confirmados em internação Hospitalar 5 E recuperados 12 Então são 34 Casos confirmados E apenas um óbito Até agora A gente espera Que permaneça Esse um óbito Os bairros Que tem Positivos de covid São Castelo Branco Centro Diniz Silva Itapê Cruzinho Luísa Queiroz E Eugênio Coutinho Eugênio Coutinho É o que tem mais São 6 Junto com a Nova Caxias Também tem 6 Aí Pampulha São Francisco Siriema Tamarineiro Trezidela Peso Duro Volta Redonda E Vila Lobão Aí vão se aumentando Claro O número de bairros Com os casos No Maranhão São 5.389 casos Confirmados Recuperados 1.439 Infelizmente 305 Óbitos No Estado No Estado Do Maranhão Aí está aí O banner Completo Esse boletim Epidemiológico Que sai todas as noites Às 8 da noite Atualizado Ontem Dia 6 de maio Está aí os casos Que nós falamos Agora A gente deixa Sempre um pouquinho Na tela Para que você Que está em casa Queira fotografar A gente sabe Que muita gente Faz a foto Rapidinho Do celular Para Se informar Aí dos números Principalmente Os números Bairro a bairro As pessoas Estão se interessando Muito também Em saber os números Bairro a bairro 1 no Castelo Branco 4 no Centro 2 no Dini Silva 1 no Itapecuruzinho 1 no Luísa Queiroz 6 na Nova Caxias 2 na Pampulha 6 no Eugênio Coutinho 2 no São Francisco 1 no Seriema 1 no Tamarineiro 1 no Tezuduro 1 na Trezidela 2 na Volta Redonda E 3 na Vila Lobão Então gente Voltando para cá É 7 horas e 10 minutos Mas também não vá Pelo amor de Deus Pensar assim Ah mas eu vi aí Que no Por exemplo No Nova Caxias E no Eugênio Coutinho Tem 6 casos Né Junto com outro bairro Que tem mais casos também São os que tem mais Mais casos Então Eu vou ter mais cuidado Só nesses bairros Nos outros eu vou Eu vou descansar Porque nos outros não tem Não é assim Pelo amor de Deus Use máscara sempre Não vá por esse pensamento não O vírus pode estar Em qualquer lugar Isso são os casos notificados Mas o vírus pode estar Em qualquer lugar Então o bairro Que não tem ainda Sido notificado Pode Haver a eventualidade De o vírus Ter chegado Naquele momento E aí Se você se contaminar Então tem que ter cuidado Sempre Tem que considerar Que o vírus Pode estar Em qualquer lugar 7 horas 11 minutos 7 e 11 Pra cá Eu quero ainda Dentro desse mesmo assunto Dizer que Em sua live Semanal Desde que iniciou O isolamento social O deputado federal Paulo Marinho Júnior Criticou O que ele chamou De politicagem Praticada por oportunistas Durante a pandemia E vamos ver E vamos ver o que o deputado federal Caxiense Maranhense Diz aí Nessa reportagem A gente continua Aqui falando Ah tá Sai a reportagem Depois a gente fala Vamos lá Vamos ver Tem gente que bota Gosto ruim E tem muita gente Fazendo politicagem Com a pandemia A Cleide O Adelmo O vereador São da posição Agora Não é pra pensar Em eleição Agora é hora De resolver Um problema Que é grave Caxias Tem sido prejudicada Grande exemplo Disso É que nós somos O polo de saúde Da região E não tem um leito Do governo do estado Na cidade de Caxias Pra tratar o coronavírus Não tem um No macro regional É Não dá pra botar leito De covid Porque lá Estão tratando câncer O câncer Não era pra ser tratado lá Era pra ser tratado Não na conta E a gente tentou abrir Mas por politicagem Por falta de conversa Por falta de diálogo Das redes de saúde E aí eu digo Da rede municipal Da rede estadual Da rede nacional Ficou essa bagunça E aí Hoje O paciente de Caxias Tem que ir pra Timon Ou pra corotar Se for pro regulatório Do estado E a prefeitura de Caxias Montou uma estrutura paralela Então Nesse conceito O Fabio foi tentar Resolver As coisas urgentes O Fabio é uma pessoa Que Ele é muito ativo Então ele consegue Muita coisa Graças a Deus O Marinho Júnior Também fez ponderações Sobre o momento Que a classe estudantil Atravessa Com aula à distância Ele acredita Que vai ser necessário Um esforço redobrado Para atualizar O calendário escolar Presencial Vamos ver o que ele disse Questão Acalmar A pessoa Às vezes dorme na sala Com as crianças em casa Como é que vai estudar Sem poder sair Essa é a realidade Então assim Vou fazer a D A criança vai estar na sala Normalmente Os pais Têm mais de um filho De faixas atárias Muito diferentes Então Vou ter dois computadores Um para cada criança Então minha preocupação Com a educação É nesse sentido Vamos ter um ano Na educação Muito ruim E Vamos precisar Correr atrás de ir Está aí a fala Do deputado federal Paulo Marinho Júnior Se referindo A questão da Covid A questão da Educação Virtual Dando a sua opinião O seu parecer O que ele pensa sobre isso Na condição de deputado federal Representando o Caxias E representando o Estado do Maranhão 7h15 7h15 Olha E por falar Em live Hoje Quinta-feira Dia 7h É o dia da live Do prefeito Fábio Gentil Às 5h da tarde Nas redes sociais dele Você que Acompanhou as duas primeiras No Insta E no Facebook Deve acompanhar hoje Novamente Porque são lives Esclarecedoras Com relação A Covid Com relação A nossa cidade Com relação Ao nosso município Live com o prefeito De Caxias Fábio Gentil Hoje Às 5h da tarde Você acessa lá no Facebook Prefeito Fábio Gentil Prefeito Tá No Facebook É Fábio Gentil Prefeito E no Instagram É arroba Prefeito Underline Fábio Underline Gentil Underline Oficial Oficial Você acompanha Ele sempre Tem uma fala Com os seguidores Com os amigos Do Instagram Também Então Fica aí O recado Fica a dica Hoje 5h da tarde Você acompanha A live Do prefeito Fábio Gentil Pelo Facebook E pelo Instagram Bom pessoal É o seguinte Vamos falar aqui Vamos falar Do auxílio emergencial Tem se falado Muito No auxílio emergencial Tem algumas pessoas Que falam Dificuldades Na hora de receber Outras pessoas Já relataram Também Que o dinheiro Não estaria na conta Então tem vários Acontecimentos As aglomerações Aqui no município Tem se feito Muito com relação A aglomeração O prefeito Tem aí Colocado Bombeiro civil Para organizar Colocou tendas Cadeiras Tem organizado Realmente Tentado organizar As filas Na caixa Agora com relação Ao pagamento O presidente Superintendente Nacional da caixa Deu uma fala Se referindo A segunda parcela Ao segundo pagamento Que virá Ele diz Na fala dele Que vai fluir Melhor Essa segunda etapa Vai fluir melhor Vai estar mais organizada Enfim Vai ter uma logística melhor Vamos ver O que o superintendente Da caixa fala O segundo lote De pagamento Será feito De uma maneira Muito mais eficiente Porque Nós já temos A base Das pessoas Que receberão Então uma parte Relevante Do que a gente Estava ainda Pagando Eram pessoas Que a gente Ia montando Dentro da base De dados E para não Esperar um mês Para começar A pagar Nós Começamos pagando As pessoas Que iam sendo Analisadas No segundo pagamento Na segunda parcela Poderemos pagar De uma maneira Diferente Poderemos Estamos discutindo Agora Com o Ministério Da cidadania Mas uma maneira Onde nós Já temos A base De dados Então podemos Ser muito mais Eficientes E a grande Maioria Das pessoas Terá essa Organização Com datas Espaçadas Ou seja Não faremos Aquela maneira De pagar Por exemplo Janeiro Ou fevereiro Num dia Numa segunda Feira Março e abril Numa terça Maio e junho Na quarta Porque o que aconteceu Foi que pagar 20 milhões De pessoas Que tenham Conhecimento Muito baixo Da questão De tecnologia Acabava gerando Uma demanda Muito grande Com relação a isso Eu pensei Desde o começo Dessa estratégia São milhões E milhões De brasileiros Que não tem acesso A tecnologia E quando tem Tem dificuldade De manusear Ora se nós Que manuseamos Todos os dias Às vezes a gente Encontra alguma Dificuldade Aqui ou ali Imagine Pessoas que não Tem o hábito De estar acessando Tecnologia Todos os dias A gente espera Que nesse segundo Pagamento Realmente Venha a fluir Melhor 7h19 Tomar um remedinho Porque o médico Disse que é até 7h10 Então eu estou Atrasado 9 minutos Então vamos Para frente Vamos tomar logo Vamos tomar Vamos se cuidar 7h19 Gente Ainda que o Ministério da Educação Garanta a realização Do ENEM 2020 Congressistas fazem Um apelo Para que o exame Seja adiado É o exemplo Do senador Maranhense Weverton Rocha Que pontua Sua argumentação Nós vamos ver Nós estamos Com o ministro Da Educação Aqui no Colégio De Líderes Do Senado E conversando Sobre o ENEM O ministro Totalmente Irredutível Ele não quer Adiar o ENEM Os senadores Estão ponderando Aqui A necessidade De se adiar Porque vários Estudantes Milhares Estão prejudicados Por conta Da quarentena E do isolamento E a suspensão Das aulas No Brasil Afora E muitos estudantes Em casa Não tem a mesma Estrutura Que uma escola Pode oferecer Para que ele Possa fazer Participar Do ENEM Com as condições Claro que o ministro Não abriu mão Ele quer manter Para o ENEM Em novembro E ficou Combinado Para o próximo Agosto No mês de agosto Fazer uma outra Reunião Para avaliar O cenário Ele disse Que o ENEM Não foi feito Para corrigir Justiça social Nem para fazer Justiça social Vamos ter essa outra Reunião aí Em junho Julho Para discutir A questão Do ENEM Mas o ponto Como ele olha O mundo Claro que isso Nos decepciona Nós iremos insistir É necessário Se adiar Sim Se discutir A questão Dos estudantes Que não estão Tendo acesso Hoje As aulas E esses estudantes Precisam ter O mínimo De condições Para ter paridade Na hora Que for fazer Essa prova E esse teste Realmente Os estudantes Não estão Com aquele acesso Tradicional As aulas Tem dificuldade De internet A realidade É que O manuseio Da educação A didática Não está igual Não tem jeito Não está igual Muito diferente De uma didática Presencial E aí O que os estudantes Pensam sobre isso? O que você estudante Pensa sobre isso? Você quer o ENEM Na data correta Ou não? Você quer que adie o ENEM? Eu creio que a maioria Deva querer que tenha adiamento Não sei Mas eu acho que sim Eu acho que a maioria Que é isso E tantas outras coisas Que a gente questiona Que a gente pensa Como é que vai ser Como é que vai ser A questão do pleito eleitoral Esse ano? Vai ser mesmo em outubro Ou não? Muita gente pergunta também Mas aí Logo eu imagino Que o TSE O Tribunal Superior Eleitoral Deve se manifestar Sobre isso Com relação ao ENEM Vamos aguardar aí As novidades Com relação a esse assunto O senador Maranhense E outros senadores Estão se pronunciando Sobre esse caso aí Da questão Da data do ENEM 7h22 E aí Tem mais um intervalinho Mas eu volto em instantes Aguardo você Não sai daí não Viu? Os cuidados Alessandra Tá na atriz e dela Alô Alessandra Da atriz e dela Um abraço pra ti Viu Alessandra Obrigado pela sua audiência Minha querida Alessandra Que tá aí na atriz e dela Também Assistindo a gente Muito obrigado Seu Zé Guinello Um grande abraço Já teve alô Já teve alô hoje Tem de novo Seu Zé Guinello Mandou mensagem aqui Um abraço Seu Zé Guinello E família Assistindo a gente Um grande abraço Obrigado pela audiência Todo dia tá com a gente Obrigado Olha gente É o seguinte O Julimar A gente vai trazer agora Aqui um material Do Julimar Falando da questão Do alistamento eleitoral Dessa regularização aí Junto ao TRE Ao Tribunal Regional Eleitoral O Julimar tem um material Sobre isso Vamos ver o que o Julimar Tá dizendo aí Vamos lá Nós falamos aqui Da cidade do judiciário Estamos em frente Ao fórum eleitoral Joaquim Teixeira Júnior Pra destacar O encerramento do prazo Para quem desejava fazer O alistamento eleitoral Ou seja Quem iria tirar o título Pela primeira vez Este ano Também Finalizou o prazo Para transferência Pessoa de Que a transferir De uma cidade Para outra Para Esse prazo também Encerrou Nesta quarta-feira Além disso A revisão Eleitoral Ou seja Quem queria fazer Alguma revisão De informações Que precisavam ser adicionadas Também no seu cadastro Junto à justiça eleitoral Este prazo Finalizou Neste dia 6 de maio Nós conversamos Com o chefe De cartório E ele explicou Que a cidade De Caxias Inclusive Nesta última Quarta-feira Recebeu um grande Congestionamento Inclusive No sistema Possivelmente Muita gente Ficou Sem realizar Este processo É um prazo longo 150 dias Antes da eleição O eleitor tem que Requerer Seu alistamento Ou sua transferência De domicílio eleitoral Ou revisão de dados Nós continuaremos Depois de hoje A apenas Atender o eleitor Que precisar Da segunda via Mas digo Depois de hoje Porém Depois que a gente Retornar O atendimento Presencial Estamos Trabalhando Somente de forma remota E o TSE Preocupado Com a quantidade De eleitores Que ainda Não ingressaram No cadastro eleitoral E aqueles que ainda Tem que fazer Regularização Liberou O título Net Para que o eleitor Ele colocasse A própria documentação Nesse título Net Que antes Esse meio De que o eleitor Tinha de chegar A justiça eleitoral Era um pré-atendimento Ele fazia o requerimento Porém tinha que ir lá Concluir o atendimento Levando a documentação A partir do dia 20 de abril O TSE liberou Para que o eleitor Já coloque a sua documentação A foto Segurando O documento Para identificar E a gente está Só fazendo A comparação lá Fazendo a conferência E autorizando Esses títulos Porém O prazo até hoje Infelizmente Há um congestionamento Porque mesmo Se a gente estivesse Atendendo de forma presencial Nós não teríamos Como atender Todo mundo Porque só se você Levar em consideração Que só de eleitores Que não fizeram Biometria em Caxias Temos cerca de 17 mil Ou seja Infelizmente Para quem deixou Para os últimos dias Está sofrendo Essa dificuldade A gente está contando Que o sistema Ele funcione De forma Melhor possível Até porque É uma coisa nova Para a justiça eleitoral De permitir Que o eleitor Ele faça todo o requerimento E já junte a documentação Pela internet É coisa nova Essa questão Do título Ele ser Restaurado Um título Que foi cancelado De ele retornar Para que o eleitor Vote nessa eleição Especificamente Nesta eleição Só vai funcionar Para as zonas eleitorais Cujo Cujo A revisão biométrica Obrigatória Ocorreu entre Novembro De 2018 A dezembro De 2019 Não é o nosso caso A nossa revisão Obrigatória Ela foi De janeiro A março De 2016 Ou seja Já há muito tempo Que o eleitor Teve Para que ele Regularizar A situação Embora Estejamos passando Por esse problema De isolamento Social De pandemia De não funcionamento Do cartório De forma presencial Apenas de forma remota Ainda assim As regras Atuais Continuam mantidas A eleição De outubro A data Continua A senda De 4 de outubro E estamos esperando O Congresso Nacional Eventualmente Lançar uma PEC Que transforme Em emenda constitucional Para alterar Essa data Porque A gente está sentindo Até dificuldade De realizar os atos Preparatórios Da eleição Por conta Da ausência De servidor Na zona eleitoral Se você quer obter Outras informações Junto à justiça eleitoral Você pode entrar em contato Pelo 0800 098 5000 A justiça eleitoral Por enquanto Segue com o seu calendário Normalmente Embora A existência Haja a existência Da pandemia Que inclusive Modificou E todos estejam Trabalhando De forma remota Mas O calendário eleitoral Segue normalmente E as eleições Continuam marcadas Ainda para 4 de outubro Outras informações Em nossa programação Julio Massilva Com a imagem De Tiago Assis Para o programa Pela Manhã Obrigado 7h30 Chegamos ao final Do Pela Manhã Um abraço Gente Fica com Deus E até amanhã Tchau 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 Tchau